Tem que preparar, viu, Manu, Goiânia mesmo, desde ontem, tá com aquela chuvinha distribuída, né, diferente das pancadas que a gente vinha tendo aí, agora o tempo deu uma firmadinha aqui, mas tá bastante nublado, o sol ainda não saiu, mas quem vai dar previsão pra gente, pros próximos dias, é aqui a Elisabeth Alves, que é chefe de meteorologia do IMET. Bom dia pra senhora, o pessoal pode preparar que vem muita água pela frente ainda, bom dia, né? Bom dia, bom dia a todos, sim, a gente tá só aqui no início, né, desse nosso período chuvoso, e bem diferente do ano passado, com bastante chuva, como você falou, bem distribuída, então é aquela chuva que a gente não consegue ver o sol, a roupa é difícil de secar, né, então vai continuar sob essas condições, até o dia 23 a gente tem aí uma previsão de acumulado no estado, variando aí de 50 milímetros até 150 milímetros, principalmente na região sudoeste, onde tá chovendo com mais intensidade, aquela cidade, a cidade de Goiás também, paraúna, com chuvas aí já acumuladas de 60 milímetros, e até o dia 23 deve chegar aí até os 150 milímetros de chuva, que é muita água, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, já estamos acima da média, já choveu o esperado para esse mês de novembro, e tudo que tá ocorrendo já está acima da média, já tá com 50%, né, acima da média, ou seja, muita água, mas, assim, em termos de pancada, não, ou seja, para ter aquela pancada precisa da abertura de sol e pancada de chuva, característica do verão, mas agora a gente tá assim, invernou mesmo, né, que ela tá nublada, chuva a qualquer momento, vem, passa, então, é essa condição que nós temos agora para novembro e deve permanecer até o final. Então, aquelas pancadas que a gente viveu lá no começo do período chuvoso, essas já foram embora ou ainda podem acontecer? Ainda pode acontecer, né, o mês de novembro agora que tá mais assim, mais fechado, mas a tendência para dezembro é também com essa abertura de sol e pancada de chuva, chega o verão, né, que a gente tem mais essa característica, é, a partir do dia 23 de dezembro, aí chega o verão e a gente tem essas condições. No entanto, esse ano, a tendência agora no mês de dezembro também é fechar um pouco mais e ter aquelas aberturas de sol em alguns dias, né, e janeiro, que a gente tá vendo já o prognóstico, tem mais abertura de sol, aquela cara de verão mesmo, abertura de sol, pancada de chuva. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Manu, tá aí, né, pode preparar porque tem chuva, eu particularmente gosto desse tempinho mais fechado aqui, mas o solzinho também faz bem, né, principalmente para quem trabalha no home da agricultura, faz falta aquele solzinho ali para as plantações, mas é o tipo de chuva distribuída que ajuda também nos reservatórios, né, para encher os reservatórios e a gente tá precisando dessa chuvinha também, Manu. É, o duro que a gente tem que conviver com as consequências de tudo, né, Pathy, de muita chuva inclusive, mas que a gente tava precisando dessa temporada aberta de muita água, a gente tava e é uma delícia. Mas tem consequência como tudo na vida em excesso, né. Obrigada, Pathy.